Já houve muitos eventos que indicam que estamos vivendo em um período próximo ao fim dos tempos. Isso é evidenciado pelo aumento da fome, guerras, das doenças e das mudanças climáticas, além do distanciamento humano de Deus. Esses são exatamente os sinais que Jesus mencionou no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Vamos analisar o que ele disse. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio de dores. Os seguidores de Jesus serão perseguidos, até mesmo mortos, e serão odiados por causa de sua fé por pessoas de todas as nações. Nesse período, muitos ficarão desapontados e trairão uns aos outros, e o ódio será comum entre as pessoas. Surgirão muitas pessoas fingindo serem mensageiros de Deus, enganando muita gente. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Observe que o mal está se intensificando no mundo, conforme Jesus previu antes de seu retorno. Não é verdade? Você acha que o aumento da falta de amor ao próximo é uma coincidência? Certamente não. E o apóstolo Paulo reforça essa ideia em sua segunda carta a Timóteo. Vamos examinar o que ele escreveu. Saiba que nos tempos difíceis que virão, as pessoas serão egoístas, gananciosas, arrogantes, blasfemas, desobedientes aos pais, ingratos, ímpias, sem amor, implacáveis, caluniadoras, sem autocontrole, cruéis. Sem amor pelo que é bom, traidoras, obstinadas, orgulhosas, priorizando seus prazeres em vez de Deus, aparentando serem piedosas, mas não vivendo de acordo com isso. Fique longe dessas pessoas. Estamos vivenciando os eventos dos últimos dias e é exatamente isso que quero abordar no vídeo de hoje. Vou destacar sete pecados que estão dominando o mundo antes da volta de Jesus. É importante que você os reconheça e se esforce para não praticá-los. Concorda? Antes de começarmos, te convido a deixar um like, se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificações para que o YouTube o avise sempre que publicarmos um novo vídeo. Combinado? Então, vamos começar. O primeiro pecado que vamos abordar é a ingratidão. A Bíblia nos ensina que o coração humano é naturalmente enganoso e corrupto e a ingratidão é uma manifestação disso, sendo a falta de reconhecimento por aqueles que nos beneficiaram. Quantas vezes você agradeceu a Deus hoje por alguma coisa? E quantas vezes você expressou gratidão à última pessoa que te ajudou? Quando alguém se torna ingrato, é apenas questão de tempo, até que ele esqueça quem o ajudou a alcançar suas conquistas. Infelizmente, vemos muitas pessoas hoje que recebem dons e talentos, são abençoadas com saúde, paz e bens materiais, mas não reconhecem a mão de Deus e não expressam gratidão por tudo o que recebem. Isso é exemplificado no episódio em que Jesus curou dez leprosos, mas apenas um voltou para agradecê-lo, surpreendendo Jesus com a falta de gratidão dos outros nove. É importante destacar que aquele homem era de um povo considerado inferior pelos judeus. Isso nos ensina que até mesmo aqueles que foram salvos por Jesus podem cair no erro de não reconhecer o amor e a misericórdia de Deus, tornando-se complacentes. Portanto, lembre-se diariamente do grande trabalho que Deus fez em sua vida e seja profundamente grato. O segundo pecado que quero abordar é a ganância, também conhecida como amor ao dinheiro, mencionada pelo apóstolo Paulo em sua carta. Ele alerta que amar o dinheiro mais do que tudo é a causa de muitos problemas. Essa ganância fez com que algumas pessoas abandonassem sua fé e se machucassem com muitos sofrimentos. Você já parou e pensou sobre a quantidade de crimes cometidos diariamente em nome do dinheiro? Fraudes, roubos, assassinatos, guerras, lares destruídos e sonhos desfeitos são algumas das consequências. No entanto, o problema não está no dinheiro em si. Mas sim, na obsessão por bens materiais. Como mencionado no versículo que acabamos de ler, muitos sofrem as consequências de amar o dinheiro. Hoje em dia, muitas pessoas bem-sucedidas financeiramente enfrentam problemas de saúde mental, como depressão e ataques de pânico, devido ao desejo incessante por mais riquezas. Por isso, é importante estar alerta, pois quando o dinheiro se torna a prioridade, a fé é deixada de lado. O terceiro pecado que quero abordar é a imoralidade. Uma falta de santidade que tem se espalhado pelo mundo nos últimos dias, antes da volta de Jesus. Não é necessário explicar muito sobre isso, certo? Basta observar as redes sociais, onde cenas de sensualidade e sexualidade estão cada vez mais presentes. Hoje em dia, existem aplicativos onde pessoas pagam por conteúdo sensual e há um desejo crescente de homens e mulheres em expor seus corpos para desconhecidos, sem qualquer reserva. Além disso, programas de televisão incentivam o adultério, o que é ainda mais preocupante. E tudo isso é considerado normal hoje em dia. Porém, é uma ofensa a Deus. Vamos examinar o que a Bíblia diz sobre isso. Fiquem longe da imoralidade sexual. Todos os outros pecados são cometidos fora do corpo, mas quem pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Vocês não sabem que seus corpos são o lugar onde o Espírito Santo vive? Ele foi dado a vocês por Deus e agora habita em vocês. Vocês não pertencem a si mesmos. Deus pagou um preço alto por vocês. Portanto, honrem a Deus com seus corpos e espíritos, pois agora eles pertencem a Ele. Para vivermos em comunhão com Cristo e reinarmos com Ele eternamente, é essencial que reconheçamos nossos pecados, nos arrependamos e busquemos uma vida de santidade. Portanto, aqueles que vivem na imoralidade devem se esforçar para viver em conformidade com a vontade de Deus e para a sua glória. O quarto pecado que quero mencionar é a blasfêmia. Considerado o pecado mais sério que alguém pode cometer, Infelizmente, testemunhamos isso constantemente em diversos meios, como novelas, filmes, séries, músicas e até mesmo na internet. Vamos refletir sobre as palavras de Jesus a esse respeito. Eu digo a vocês, Todo tipo de pecado e insulto pode ser perdoado aos seres humanos, mas aqueles que insultarem o Espírito Santo não serão perdoados. Se alguém falar mal de mim, Jesus será perdoado, mas quem falar mal do Espírito Santo não será perdoado, nem nessa vida, nem na futura. Blasfemar envolve falar mal, amaldiçoar, ofender e espalhar mentiras. Sabemos que os fariseus frequentemente faziam isso contra Jesus. No entanto, Jesus ensinou que até mesmo essa ação poderia ser perdoada. O perigo maior reside em blasfemar contra o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo está presente para convencer as pessoas do pecado, levando-as ao arrependimento e à salvação. Blasfemar contra o Espírito Santo é ignorar aquele que pode levar alguém ao arrependimento e ao perdão dos pecados. Se alguém se arrependeu com sinceridade, não cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo. Aquele que blasfema contra o Espírito Santo não sente remorso, não se sente culpado e não tem intenção de mudar. Jesus nunca rejeita quem se aproxima dele para confessar seus pecados. O quinto pecado é a inércia. É comum que nós preferamos permanecer em nossa zona de conforto. Costumamos desejar que as coisas permaneçam como estão e, muitas vezes, evitamos fazer escolhas ou assumir responsabilidades que possam nos deixar desconfortáveis. Mas por que isso seria considerado um erro? Porque é impossível seguir o chamado de Deus e compartilhar sua palavra sem sair da nossa zona de conforto. O apóstolo Paulo nos ensinou que o Evangelho tem o poder de salvar, transformar vidas e restaurar famílias. No entanto, quando nos acomodamos e não sentimos o desejo de compartilhar o amor de Deus, contentamo-nos em apenas frequentar a igreja e achamos que estamos cumprindo nosso papel como cristãos. Nos tempos atuais, as distrações e o entretenimento aumentaram significativamente. As pessoas passam horas, dias e semanas assistindo séries de TV, ouvindo música, jogando videogame e se divertindo com amigos, sem perceber que Jesus pode voltar a qualquer momento. No entanto, a melhor maneira de vencer o pecado da inércia é lutar contra os desejos da carne e unir-se a outros que estão comprometidos com Deus. Concorda? Vamos examinar o que a Bíblia diz sobre isso. Se você sabe o que é certo e não faz, está cometendo pecado. O sexto pecado é a arrogância. Uma pessoa arrogante se considera superior aos outros e não está interessada em ouvir diferentes opiniões, pois acredita que sempre está certa. Sua vaidade é mais importante do que qualquer outra coisa, inclusive seu amor por Deus. Infelizmente, podemos observar que essa é mais uma característica prejudicial que está se espalhando pelo mundo. Concorda? Reflita sobre as pessoas que você conhece que se veem como inteligentes, sábias ou espirituais mais do que os outros. Muitas vezes, elas não percebem que a soberba as leva à destruição e à separação de Deus, pois a Bíblia nos ensina que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Assim sendo, é importante que evitemos a arrogância, pois a volta de Jesus está próxima, e aqueles que forem humildes, reconhecendo que dependem totalmente dele e de sua misericórdia, estarão com ele. A salvação e a vida eterna são alcançadas apenas através de Cristo para aqueles que se arrependem. O sétimo pecado é o egoísmo. O apóstolo Paulo o menciona em sua segunda carta a Timóteo. Se observarmos atentamente, veremos que isso está se manifestando de forma intensa. Basta dar uma olhada nas redes sociais para notar que muitas pessoas estão concentradas apenas em si mesmas, exibindo suas conquistas sem considerar os outros, ou Deus. O egoísmo é uma das piores enfermidades espirituais deste tempo, pois corrompe a essência humana e afasta as pessoas do Senhor. Contradiz os ensinamentos fundamentais de Jesus sobre amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Infelizmente, o egoísmo está prevalecendo no mundo. Mas não devemos nos conformar com isso. Precisamos seguir o exemplo de Cristo que veio para servir e se sacrificar em benefício dos outros. Você está pronto para abandonar seus próprios interesses a fim de obedecer a vontade do Senhor? Pense sobre isso. Esses são os sete pecados predominantes nos dias de hoje. Claro, há outros pecados também. Mas o que é crucial ressaltar é que Jesus está prestes a retornar. Em breve, a trombeta soará e o Salvador do mundo, Jesus Cristo, virá para derrotar o anticristo, o falso profeta e Satanás. Estamos prontos para esse evento? Devemos buscar ao Senhor enquanto ainda há tempo, ou continuaremos vivendo como se o retorno de Jesus nunca fosse acontecer? A decisão está em suas mãos. Portanto, não permita que nenhum desses pecados domine o seu coração. Com isso, concluímos por hoje. Te convido a deixar nos comentários o que você achou desse vídeo. Que Deus abençoe grandemente. E comigo será. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus